Música Mande a Chaves se você viu o seu Madruga Eu estou procurando ele para cobrar o aluguel A parte de quem? Para de ser retardado seu aluguel Diz logo se tu viu ele Ele está na casa dele, mas pediu para dizer que não está Mas que caralho, eu vou matar o Chaves Finalmente encontrei seu Madruga Eu vim cobrar o maldito aluguel Se o senhor não pagar eu vou te expulsar da vila hoje mesmo Eu não tenho dinheiro seu barriga Por isso eu estava me escondendo Não consigo arrumar emprego E já tentei prostituir minha filha para ver se rende alguma grana Me indiz ela Caralho, seu barriga vai expulsar o seu Madruga por minha causa Eu preciso ajudar ele Ele disse isso para o seu Madruga Que culpa? Agora preciso da sua ajuda para não deixar o seu barriga e expulsar ele da vila E você acha que ameaçando o seu barriga você vai conseguir Chaves? Vamos pedir ajuda para o meu amigo CJ É hora de acertar as contas com esse velho pançudo Então você é o senhor barriga e pesado Sinos, mas quem é você? O Chaves me contou que o senhor quer expulsar o seu Madruga da vila E eu vim acertar as contas com você O Chavinho estava muito triste e pediu que eu pagasse um mês de aluguel para ajudar o seu Madruga Aqui está o dinheiro, seu barriga Aquele pobre homem não pode viver na rua Puxa vida CJ, obrigado pela gentileza Só sem palavras aí É meu amor Isso, 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 isso É meu amor Isso, 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 isso Isso, 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 isso É meu amor É meu amor Isso, 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 isso Obrigado.